12 horas e 4 minutinhos você que está acompanhando o programa da comunidade solta essa sirene ricardinho porque a gente vai trazer informações de polícia infelizmente a polícia foi presa pela polícia dois policiais militares foram presos em flagrante quando iam receber parte do pagamento de um sequestro eles teriam exigido da família de um homem que está pelo menos desaparecido há 20 dias 175 mil reais para soltar a vítima e no momento em que a família da parte do valor eles foram presos em flagrante coloca na tela pra mim desaparecido há mais de 20 dias marinaldo franco da costa saiu de casa para entregar um documento a esposa dele não sabe dizer do que se tratava eu tenho dúvida não não sei não sei dizer eu gostaria muito se alguém tivesse informação dele ou vivo ou morto entendeu que alguém falasse porque não é fácil mais de 20 dias você numa agonia dessa sem saber o que fizeram em depoimento à polícia ela afirmou que o marido estava com o braço quebrado e que por isso teria pedido ajuda do primo para dirigir o carro em que eles estavam teria sido abordado por dois homens a dupla sequestrou marinaldo e o primo conseguiu fugir sete dias depois a família recebeu a ligação de um negociador que cobrou 175 mil reais para soltá-lo a polícia acompanhou tudo de perto e preparou um flagrante os dois homens iriam receber parte do dinheiro 30 mil reais foi quando os policiais civis descobriram que os dois homens eram na verdade policiais militares esse vídeo mostra o momento da prisão eles foram presos em um estacionamento na zona centro-sul da capital as investigações estão em andamento ainda com certeza tem outras policiais ou outras pessoas civis envolvidos o adson do nascimento da silva e cléber gonzaga de oliveira lima são praças do batalhão de trânsito e de guardas os procedimentos foram instaurados abertos é com a possibilidade de perda do da da função na qual eles exercem e esse é o funcionamento da polícia militar os pms prestaram depoimento na delegacia de homicídios e sequestros olha só que situação triste né que notícia triste que a gente traz mas isso em nenhum momento tira os méritos da polícia militar e da polícia civil que são aí pessoas que são que são duas instituições que estão trabalhando incessantemente no combate à criminalidade aqui na nossa cidade aqui em Manaus e no interior também claro em todo o estado mas a gente destaca aí essa atuação da polícia civil nessa investigação sobre o comando aí da delegacia especializada em homicídios e sequestros né a gente destaca que os policiais civis não sabiam que eles eram policiais militares olha a reportagem que a sala alencar traz pra gente na matéria dela não sabiam quando eles foram presos quando os policiais deram a ordem de prisão pra eles pois eles foram presos ali em flagrante para pegar o valor de 30 mil reais que os familiares entregaram o dinheiro sob a promessa de que entregariam o restante quando vissem a vítima quando vissem o sequestrado os policiais militares abordaram os dois que foram lá buscar o dinheiro e descobriram quando foram tentar identificar os dois que se tratavam de policiais militares então é uma tristeza a gente traz essa informação com muito pesar porque é a corporação claro que não vai ser manchada por causa disso a mancha está nos dois nos dois policiais que resolveram desvirtuar a profissão que eles escolheram ninguém obrigou os dois a serem policiais militares eles que foram lá fazer o concurso eles que se inscreveram eles que assumiram essa responsabilidade de guarda e cuidado da população pra agora se desvirtuar e se transformar em criminosos pessoas criminosas olha só que a gente traz pra você que o lado óbvio que a corrigidoria de polícia vai investigar e eles podem com muito bem disse aqui o coronel eles podem até perder a função eles vão ficar desempregados você imagina só o que é o trabalho na cabeça de duas pessoas que foram aí é determinadas para cuidar o dever de guarda era prestar investigando quem levou esse homem e não simplesmente está envolvido no sequestro dessa pessoa agora infelizmente aí a polícia ainda não conseguiu reaver a vítima a vítima continua desaparecida e a gente torce para que ela seja recuperada com vida porque depois que vai preso os dois os outros com pincha dele podem querer se rebelar e fazer alguma maldade com a vítima e a gente torce para que ela seja devolvida íntegra e bem para a família né a gente tem que avaliar e todas as circunstâncias a polícia não descarta nenhuma possibilidade de investigação a esposa está desesperada eu fico imaginando o que é isso né o que é a gente ter uma pessoa dentro de casa pessoas desaparecer a gente não saber se está comendo se está bem estava doente estava com o braço quebrado está tomando os remédios quer dizer é uma é uma é uma aflição que persegue 24 horas a pessoa até que se tem a resposta doente querido em nota comando militar da amazônia informou que vai apurar a conduta dos policiais e que não compactou claro que não a gente sabe disso que não compactou com qualquer ato fora dos princípios militares e que por isso os pm já estão à disposição da justiça e afastado dos seus carros que claro foram presos então não tem como atuar ainda como policial militar porque eles foram presos né o comando militar o comando da polícia militar traz essa informação para você que tem do outro lado e claro que eles vão abrir um processo administrativo para investigar aí o ação desses dois policiais militares é importante dizer para você que tem do outro lado que eles cometeram crime né o crime de sequestro né e extorsão a gente vai a polícia vai investigar vai continuar investigando para fazer um relatório final desse inquérito policial que está instaurado está em investigação e isso não prejudica e não atrapalha em nada a investigação administrativa para se avaliar a atuação deles como profissional claro que eles por serem policiais militares têm facilidades têm acessos têm informações né e aí a gente diz aí a gente traz aí essa essa essas informações com tristeza né com tristeza o Ivan também lembrando de uma coisa que realmente procede aqui e tem muito policial militar que diz que a imprensa fala mal da polícia a gente não fala mal da polícia a gente fala mal de quem não presta e isso nós já trouxemos aqui médico que não prestava advogado que não prestava policial militar que não prestava qualquer pessoa que infelizmente comete crime e claro que a gente não vai ficar aqui falando levianamente sem nenhuma informação quando a gente comenta o caso já existe uma informação da polícia civil já existe uma informação da polícia militar tem toda uma operação envolvida naquela pessoa ali com indícios de que aquela pessoa provavelmente cometeu um crime e é a partir daí que a gente traz a informação para todo mundo que está em casa e que tem que saber tem que receber essa informação e aí a gente faz o a gente comenta baseado nos indícios do inquérito policial das investigações da polícia civil a gente aqui não sai dizendo falando nada sem nenhum fundamento sem nenhum indício né então a gente está aqui falando da polícia militar sempre trouxe aí sempre um bom trabalho sempre elogiou sempre deu parabéns a gente quando tá lá na itaúba na avenida itaúba fazendo agora é festa que você se lembra muito bem sempre falamos agradecemos a polícia militar que sempre faz a segurança a guarda de todo mundo que está ali a instituição a corporação a polícia militar enquanto instituto enquanto poder de comando é está de parabéns recebam os nossos aplausos que tem muito policial militar que trabalha mesmo dentro da linha é uma pessoa de competência todos eles eu juro todos eles até que se prove o contrário e eu falei isso no início dos comentários eu disse que essas duas pessoas aqui eles não representam a polícia militar eles não representam o comando eles não representam o que é o policiamento militar eles estão atuando por conta própria isso aqui a gente está dizendo que eles são policiais militares que infelizmente é uma informação que a gente precisa dar porque é uma tristeza a gente vê pessoas que foram treinado treinadas dois seres humanos que foram treinados para cuidar e que foram presos por causa de um sequestro né é com tristeza que a gente dá essa informação mas de maneira nenhuma eles representam a corporação não representam eles não representam eles são eles eles como pessoa o adson eo clébs o cléber o cléber que estão aqui dando testemunho da vida pessoal deles infelizmente na vida pessoal deles eles cometeram crime e agora vão responder administrativamente enquanto policial militar e vão responder penalmente enquanto cidadão 12 horas e 13 minutos você que tem do outro lado acompanhando o programa da comunidade ligue participe 3307 3951 3307 3952 a gente não para de falar da polícia não porque a polícia dá resultado a polícia militar prende a polícia civil investiga pede ajuda da polícia militar e é isso que a gente vai trazer agora prestação de contas quatro pessoas foram presas por assaltar joalheirias comércios e roubar carros aqui na capital e a delegacia de roubos furtos e defraudações mostra a que veio traz resultado e presta serviço à sociedade dando satisfação das prisões dessas quatro pessoas coloca na tela a acusação é contra manuel moreira da silva e vanderlã da silva araújo com a dupla foram encontrados dois revólveres calibres 38 e 380 que eram utilizados em assaltos a especialidade deles era roubar veículos e comércios quatro vítimas já identificaram os três indivíduos há dois carros já foram recuperados sendo devolvidos hoje os verdadeiros donos há e as investigações continuam para nós encontrarmos o terceiro indivíduo que é o bruno a polícia também apresentou aqui na delegacia geral o casal que assaltou uma joalheria no centro em outubro do ano passado o prejuízo foi de 25 mil reais leandro micael cruz e bruna gabriela faba tinham passagem pela polícia com eles também foram encontrados o revólver usado no assalto as vítimas falaram que o leandro foi muito violento e no vídeo dá para perceber que ele aciona o gatilho por duas vezes só que graças a deus arma não funcionou e ninguém foi ferido manuel e vanderlã vão responder por roubo majorado posse ilegal de arma e tráfico de drogas o casal por roubo majorado e a gente já obteve informações que o casal chegou a alegar olha aí a gente traz informações aqui do momento em que eles entram na joalheria o eu acho que ali um dos vendedores seu vendedor proprietário pede calma ele já aborda ali no balcão olha ali tem uma pessoa no celular e falando com alguém e aí eles chegam ali no balcão a outra já chega a tomar o celular da pessoa me dá aqui o celular pra cá pega o celular funcionária já aqui morrendo de medo tenta ir aqui para o lado olha o que a mulher faz puxa funcionária o marido chega lá ameaçando botou a arma na cabeça da funcionária que violência que agressividade empurrando revolver em tempo de ser morta ela podia ter sido morta nessa hora ela podia ter sido morta nesse momento e aí eles estão atuando aí ela morrendo de medo a outra ali parada ali encostando enquanto o marido está ali segurando no cabelo da mulher e eles começam a fazer o roubo a joalheria 25 mil reais foi o prejuízo a cliente ficou parada ali estatalada ela pede calma a gente vê aqui o homem aqui ameaçando a funcionária a outra pedindo calma ele vai para um lado vai para o outro uma olha o pedaço do cabelo aqui da mulher minha gente ele arrancou um chumaço de cabelo da mulher ali arrancou um tufo de cabelo da mulher tamanha violência deles presta atenção só nessa situação que a gente traz e os dois alegaram lá na polícia que fizeram isso porque tem um filho pequeno e precisavam sustentar a criança olha só a informação que a gente traz para você e aí olha aqui olha volta lá volta lá cristo olha o romantismo os dois com o dedinho colado no outro volta lá que espera aquela imagem eles segurando o dedinho um do outro assim né numa coisa assim de tipo assim calma amor a gente tá aqui junto junto coisa nenhuma eles vão ser separados agora separados pela bandidagem porque eles não vão ficar juntos dentro da cadeia ela vai pra cadeia feminina e ele vai pra cadeia masculina é assim que funciona tá aqui olha só o amor aqui dos dois amor na criminalidade não é amor amor na criminalidade não é amor amor na criminalidade a junção só junta ali as vontades dos dois de cometer crime de ameaçar as pessoas de ameaçar as famílias é isso que a gente está trazendo pra você que tem outro lado e é isso que esses dois são aqui não vem agora argumentar que queria dar comida para o filho de dois meses que dois meses você nem de comida basta mamar no peito se fosse uma boa mãe mesmo que cometesse até crime pelos filhos estava dando peito pra criança e não dizendo aí eu estava roubando porque eu não tinha comida em casa conversa fiada tem muita gente que tem que não tem comida em casa não vira ladrão pede pede porque Deus sempre dá alguém pra dela pra dar comida pra alguém pede agora não vem com essa história de ai meu deus eu tô com o filho passando por isso que eu fui lá puxei o cabelo da pessoa até arrancar e da ameaça com uma arma matar quem tava na joalheria é um absurdo que a gente não aceita isso não os dois vão ser presos e vão ser separados eu sinto muito avisar isso pra vocês serão separados e os outros dois também foram presos porque estava roubando carro e roubando comércio com essas imagens a gente vai um rápido intervalo já já a gente está de volta